Olá, boa tarde. Boa tarde. Joelson, a gente vai falar agora, começar falando de um verdadeiro festival de delícias que está à espera de quem for a Pomerode esta semana. A gente está falando da sexta edição do Festival Gastronômico da Cidade, que reúne especialidades da cozinha alemã e italiana em um só lugar. Imagina que maravilha. Que coisa boa. Agora, um alerta, hein, Bianca? Essa reportagem é pra você uma tentação, é pra você que tem nervos fortes. Cuidado pra quem gerou almoçou, né? São imagens fortes, são imagens realmente fortes. Mas a abertura do evento, que faz parte da programação do Pomerode Winterfest, foi ontem à noite e a nossa equipe foi conferir. Um ou dois toques de experiência basta para saber que a cuca feita com a tradicional receita alemã está no ponto para ser saboreada. E ela sai assim, ó, quentinha e com diversos sabores. Fala a verdade. Dá pra resistir? Tá bom, eu sei que falar de comida na hora do almoço é maldade. Mas isso aqui é um festival gastronômico. Então se prepare ou recuse-se à tortura e saia da frente da TV. Porque onde a gastronomia italiana se mistura com a germânica, só pode sair coisa boa. Falando nisso, tem alguém afim de nhoque com queijo? Quem preferir tem também o espézio. Um prato à base de massa, queijo, bacon e cebola bem tostadinha. Extremamente saboroso. E falando em massa, parece pizza, mas não é. A massa bem fininha no forno a lenha denuncia. As tortilas combinam bem até com frutas. Agora tudo bem se você é a favor do típico, do tradicional. Por aqui também tem a popular batata recheada e o famoso marreco com batatas e repolho roxo. Se você prefere a linha mais light, não deixe de provar o salmão grelhado. Que nessa sugestão foge completamente a regra e pode ser acompanhado de um delicioso vinho tinto. Coisa que por aqui não falta. Olha só que perfeição. E o cheirinho das ervas finas então? É pena que você aí em casa ainda não possa sentir. Mas vem cá. Qual será a sensação de estar em um lugar tão especial, tão bem decorado, preparado com tanto carinho, hein? É uma sensação que eu não posso nem lhes contar. Venham para sentir a mesma sensação que eu estou sentindo. Que é o máximo. A comida é maravilhosa, a bebida é sensacional. Fora a música, né? E aí, tá satisfeito? Eu pergunto porque de sobremesa ainda tem o petit gâteau com sorvete de creme simplesmente delicioso. Depois disso o povo daqui faz questão de demonstrar um pouco da sua cultura e a sua dança. Para que o turista fique assim, ó, encantado. Bem como as crianças da cidade grande. Coisa de alemão mesmo. E quem vem de longe faz questão de registrar tudo. Além de sair daqui com a melhor das impressões. Estou achando sensacional. Muito bem produzida. A gente percebe que foi organizada com muito carinho, né? Por parte aqui do pessoal de Pomerode. Estou achando sensacional, linda. Tudo de bom. Bem bacana, né? Conhecer nova cultura, nova culinária. Bem interessante. Até domingo a expectativa da organização é que 12 mil pessoas passem aqui pelo Parque Municipal de Eventos para apreciar as delícias da culinária típica. Também para degustar um bom vinho e a cerveja artesanal. Mas a novidade desta sexta edição é o Espaço Gourmet. Onde o visitante pode aprender com chefes renomados. Exatamente. Essa é uma das inovações que a gente está implantando no Festival Gastronômico deste ano. A oportunidade do público aprender com chefes renomados e conceituados. Pratos de relativa facilidade de execução. Essa foi uma preocupação que nós tivemos com os chefes. Para que não seja nada muito sofisticado. Com ingredientes difíceis de encontrar no mercado. E em 2010 o grande diferencial é a apresentação dos chefes convidados. O chefe Raico Gabrolli, o chefe alemão que mora em Florianópolis. E também a chefe Marisa Santiago que vem apresentar lasanhas pintadas e risoto de marreco. Ah, e quando for saindo não se esqueça de comprar pão de mel decorado para as crianças. Ou alguns biscoitos para dar de presente para quem você gosta. A programação do sexto Festival Gastronômico de Pomerode segue até o dia 25 de julho. Não vai me dizer que você não vem por causa da dieta. Faça uma dieta depois. Só esses dias ali não vai fazer diferença. A programação completa das atrações do Pomeroder Winterfest. Você encontra no endereço eletrônico vemprapomerode.com.br Então, vamos lá.